Você tem notado alguma queda de cabelo recentemente? Eu me chamo Leilani Catricala, médica dermatologista, e nesse vídeo eu vou te falar de 4 sinais de alertas de queda de cabelo. É essencial estar ciente dos sinais precoces de queda de cabelo, para buscar a ajuda de um profissional o mais rápido possível. É importante também conhecer os tratamentos disponíveis para lidar com esse tipo de problema. Se você notar uma perda excessiva de cabelo em sua escova, travesseiro ou durante o banho, é um sinal de alerta. Veja alguns sinais de alertas e como tratar. Queda acentuada de cabelo. Se você notar uma perda excessiva de cabelo em sua escova, travesseiro ou durante o banho, é um sinal de alerta. Perder mais de 100 cabelos por dia indica um problema escondido. Afinamento do cabelo. Se você perceber que seu cabelo está ficando mais fino, com menor volume e cobertura capilar, isso pode ser sim um sinal de alopecia androgenética, uma forma comum de queda de cabelo. Recuo da linha do cabelo. A perda de cabelo na região frontal e o recuo gradual da linha do cabelo, podem ser um sinal de calvície no padrão masculino ou feminino, que requer atenção médica. Padrão de perda de cabelo irregular. Se a queda de cabelo ocorrer nas áreas específicas do couro cabeludo, como manchas circulares sem cabelo, pode indicar uma alopecia areata, uma doença autoimune que afeta os folículos capilares. Opções mais comuns de tratamento para queda de cabelo. Medicamentos tópicos. O uso de medicamento tópico, como minoxidil, podem estimular o crescimento do cabelo e retardar a progressão da queda em alguns casos. Tratamentos a laser. A terapia de laser de baixa intensidade pode ajudar a estimular o crescimento do cabelo e melhorar a saúde dos folículos capilares. Terapia hormonal. Em casos de queda de cabelo relacionada a desequilíbrios hormonais, a terapia hormonal pode ser uma opção para restaurar o crescimento capilar. Estilo de vida saudável. Manter uma dieta equilibrada. Praticar exercícios físicos regularmente. E gerenciar o estresse. São medidas importantes para manter a saúde do cabelo. É essencial consultar um dermatologista para obter um diagnóstico preciso. E um plano de tratamento adequado. Cada caso é único. E o tratamento será personalizado de acordo com a causa da queda do cabelo. Não ignore os sinais. Aprenda a ouvir seu corpo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e nos acompanhar nas redes sociais.